E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aí pra vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre esse alumínio que está atrás dos rádios aí que muita gente me pergunta, Clebão, o que é esse alumínio que tem atrás do meu rádio, essas aletas de alumínio, isso aqui esquenta e tal, poxa, eu posso tirar isso? Por que que no 148 GTL não tem? Eu tenho um 148, não tem, eu acho bonito, queria colocar um desse no meu 148, posso? Gente, isso aqui é um modo que os equipamentos têm de dissipar o calor, tá? Isso aqui chama-se dissipador de calor. Esse rádio aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, esse daqui é o Hanover, tá? Olha, é um rádio muito bonito, muito legal, acho que vocês já viram esse rádio em outra marca aí, com outro modelo e tal, né? Quem será que copiou quem? Quem será? Tá? O Hanover é um rádio que ele tem bastante potência, tá? Uma potência muito boa de saída, tanto pra M como pra SSB, no entanto, isso acarreta numa maior dissipação, ou seja, num maior aquecimento, e por isso precisa dissipar mais esse calor. Pra dissipar esse calor é utilizado os dissipadores de calor, que são isso aqui, ó, tá? Essas aletas, essa parte aqui de alumínio um pouquinho mais grossa, tem um pouquinho mais fina, tem vários tipos de dissipador. Esse aqui até que é um dissipador bom pra caramba, tá? É utilizado pra poder fazer com que o rádio seja resfriado, ou seja, não tem aquele superaquecimento que venha a danificar a saída do equipamento. Já o 148 GTL, ele é um equipamento que ele usa apenas uma saída. Então aqui atrás tem o excitador, né? E tem a saída. É... então ele não precisa de uma dissipação muito grande. É... esse espaço que ele tem aqui de alumínio, que também é um dissipador, já é suficiente. Não precisa complementar como esse rádio, que aqui tem um dissipador, né? Essa parte que é um dissipador por si só de alumínio, mas aqui existe um segundo dissipador pra poder fazer com que o rádio é... fique um pouco mais gelado. Tem rádios até que além de tudo isso ainda tem uma ventilação forçada através de uma ventoinha pra poder fazer com que é... esse dissipador se torne mais gelado ainda, porque ele sozinho não dá conta. Senão teria que colocar um dissipador maior ainda, tá? Já o 148 é tranquilo, os radinhos pequenininhos também, é... não precisa de um dissipador tão grande. Agora, se você quiser colocar no seu 148 só por enfeite, tudo bem, vai resfriar um pouco mais o rádio. Pode, ó, não tem problema nenhum. Tá? É o que eu sempre digo, o dinheiro é seu, entendeu? Você quer gastar com coisa que não vai fazer utilidade, pode gastar. O pessoal fala que eu falo a verdade, né? O pessoal gosta de mim porque diz que eu falo a verdade, tá? Mas a gente tem que bater a real, né? Não adianta ser técnico e ficar forçando a barra aí pro pessoal gastar, né? Não precisa.